Fiquei pensando por muito tempo se eu devia voltar para o Broad Peak. É difícil voltar para o Broad Peak? O que você acha? O senhor já esteve lá, nós esteve muito perto do Komi, há 25 anos. Perdi quase tudo naquela viagem. Eu poderia continuar aqui falando, já que ele faz parte da história do alpinismo polonês? Mas eu só vou dizer, Maciek Berbeka. É difícil viver sendo visto como uma fraude. Por 25 anos eu tentei fugir disso. Merece conquistar aquela maldita montanha. Maciek, temos que terminar o que começamos. Vamos. Já parou para pensar no que estava acontecendo aqui? O que as crianças estavam passando. Eu quero ir. Não vai dar certo. Você não vai sobreviver mais uma noite. Você tem que descer. Não vim até aqui para desistir e voltar. Maciek, Maciek, Maciek. Maciek, 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 Maciek. Obrigado.